Já estou de volta aqui pra você e falando de uma informação que o MediaMax divulgou uma matéria relatando um caso de racismo que teria acontecido em Campo Grande. Nós temos aqui na tela pra você informação. A nossa equipe, a Secretaria Municipal de Educação, que é a SEMED, informou que a informação foi apurada pela direção da escola e de que essa informação não procede. A notícia do MediaMax é pai denuncia a escola de Campo Grande por racismo após filha de 4 anos pedir para arrancar o cabelo. Professora teria dito que cabelo de menina era feio e que ela deveria ser branca, segundo o relato da criança ao pai. É o que diz o portal MediaMax. Nós entramos em contato com a SEMED e a SEMED nega essa informação. Ainda em nota, segundo a SEMED, na ocasião a coordenadora da escola estava no pátio onde a aula ocorreria e nada do que foi relatado pelos pais da aluna foi presenciado. A direção, então, procurou os pais para ouvi-los, mas eles não foram localizados. Em nota, ainda a Secretaria reforça que existe a Divisão de Acompanhamento Escolar, setor que realiza palestras frequentes sobre bullying e discriminação em todas as escolas municipais para alunos, professores e equipe técnico-pedagógica. A SEMED destacou que também oferece suporte psicossocial para alunos, famílias e profissionais da escola que necessitam de apoio. Para entender um pouquinho sobre as situações parecidas como essa, eu vou conversar remotamente com o advogado e secretário-geral da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Mato Grosso do Sul, o Wolfgang Carlos Ribeiro de Araújo. Wolfgang, nós vamos falar não especificamente sobre esse caso, porque a gente sabe que a família relatou uma coisa, a secretaria disse que o que a família disse não procede, não aconteceu, mas nós vamos acompanhando esse caso. Em relação a uma situação como essa, de, de repente, uma criança relatar para o pai ou para a mãe que teria sofrido racismo na escola. Como deve prosseguir o responsável dessa criança? Bom dia e bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, é um prazer conversar com vocês. Uma situação assim, a gente entende que a criança está em uma situação de vulnerabilidade ainda maior do que uma pessoa, principalmente com uma relação aí de raciocínio, de bolinho, enfim. Sempre o recomendado é buscar, sim, a diretoria da escola, buscar, sim, os professores, né? Mas também buscar as autoridades policiais. Porque o racismo, ele não é uma prática que pode deixar de buscar os direitos. Sim. A escola, ela tem uma responsabilidade, caso um profissional da entidade, dessa comunidade escolar, haja com racismo contra uma criança, ou até mesmo com um pai ou responsável. A escola tem essa responsabilidade e ela pode responder juridicamente, não só em questão de escola particular, mas se for uma escola pública, a escola tem essa responsabilidade, caso um profissional haja dessa forma? A escola tem, sim, responsabilidade. Faz parte do papel fundamental ali da escola, a proteção das crianças, e em especial aí com relação ao racismo. Sim, a escola pode responder, o agente, ele pode responder também. No caso, um professor, um coordenador, enfim, alguém que seja ali nesse ambiente, tanto na esfera cível, como na esfera criminal, e também na esfera administrativa. Existe, sim, a responsabilização da escola. Nós sabemos, doutor, que existe, às vezes, a prática do bullying, ou daquela brincadeira de uma criança com outra criança, né? E, às vezes, uma criança faz uma brincadeira, vamos chamar assim, entre aspas, ofensiva, ou algum xingamento, algum ato racista, entre os colegas, entre amiguinhos de classe. Neste caso, o pai desta criança que teria cometido este xingamento, este ato de racismo, né? Ele é responsabilizado juridicamente, ou o melhor caminho seria tentar o pai da criança que teria sido vítima de um ato de racismo conversar com o pai dessa criança e tentar ali, de alguma forma, corrigir a atitude daquela criança. Vamos lá. O racismo e o bullying, eles têm tipificações específicas, né? Então, o bullying por si só, sem a conotação racista, ele já é previsto uma aplicação, uma penalidade ilegal, por parte do Estado, né? E o racismo também tem essa tutela, então são situações diferentes. Mas, numa situação em que você se encontra, que há o seu filho, seu sobrinho, enfim, alguém que você tenha encontrado uma situação vítima do racismo, seja por coleguinha, seja por professor, seja por qualquer pessoa, é importante, sim, fazer a comunicação para as autoridades, pois são eles que vão entender se isso, de fato, pode ser enquadrado num crime de racismo, de injúria, ou se é um bullying, né? É uma questão muito subjetiva, ela depende muito da investigação. Hoje, aqui no Estado, durante o termo de uma delegação que serve vaga, é apenas para crimes dessa natureza, é óbvio, se eu não me engano. E eu sempre recomendo, ah, sim, busque a comunicação, busque a informação, porque é uma situação que ele afeta, não só os pais, mas a criança também. Então, eu recomendo que nunca deixem barato, digamos assim, busque, sim, as autoridades, se tiver um diálogo, se for possível, um diálogo com o pai, com a outra criança, busque também, né? Porque, acredito que a maior forma de você, a melhor forma de você compartilhar, com a informação, é você levar para aquela outra pessoa, que isso não pode, isso é uma fruta, isso é crime. Certo. Bom, eu conversei com o advogado Wolfgang Carlos Ribeiro de Araújo, secretário-geral da Comissão de Igualdade Racial. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, trazendo um pouquinho de informação para quem está em casa, e de repente passe por uma situação parecida como essa, para saber qual o caminho seguir, viu? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, agradeço.